Música Cidadão Idarô Cibaucau entrega munições de Lagrama para comando o PNTL Cidadão Idarô Nara Petros Lili, Nebe Halao Serviço Furabemos e Acotabaro, município Baucau Cidadão Idarô Cibaucau entrega munições de Lagrama Idarô Nara Petros Lili, Nebe Halao Serviço Furabemos e Acotabaro Cidadão Idarô Cibaucau entrega munições de Lagrama Idarô Nara Petros Lili, Nebe Halao Serviço Furabemos e Acotabaro Cidadão Idarô Cibaucau entrega munições de Lagrama Idarô Nara Petros Lili, Nebe Halao Serviço Furabemos e Acotabaro Cidadão Idarô Cibaucau entrega munições de Lagrama Idarô Nara Petros Lili, Nebe Halao Serviço Furabemos e Acotabaro Cidadão Idarô Cibaucau entrega munições de Lagrama Idarô Nara Petros Lili, Nebe Halao Serviço Furabemos e Acotabaro Cidadão Idarô Cibaucau entrega munições de Lagrama Idarô Polícia Departamento de Investigação Criminal Nacional